E meus amigos mano, hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui mano no canal do DodaHornt é o seguinte rapaziada Hoje estou aqui no Tecar, por que Coronado? Fala pra mim, por que eu não vou comprar um carro novo rapaziada? É isso mesmo, to pensando seriamente em comprar um carro novo Mas, calma, calma, calma Não é porque na thumb desse vídeo tem uma Ferrari amarela 458 e tal igual a do Renato Que eu vou comprar uma Ferrari também que eu não tenho dinheiro Calma lá gente, vocês pensam que o Renato tem, cara Eu tenho dinheiro, eu tenho também, não é de jeito que eu sou naquela fã daqui Olha, vamos me recompor Gente, seguinte, vem comigo Vem comigo rapaziada Aqui mano, temos a Ferrari 458 e talha mano Nervosa, bravíssima Mano, é idêntico a do Renato, essa aqui de 2011, tá ligado? Só que essa aqui é amarela E aí Renato, você acha que eu compro ou não compro? Pra gente ter uma Ferrari dupla Mano, eu queria muito, tá ligado? Só que pra isso eu teria que vender minha Porsche E eu não queria vender a Porsche, mano, acabei de comprar Não sei de onde que o Renato arranja tanto dinheiro assim Que ele compra, ele tem a Porsche Ele tem a Ferrari E tudo que ele tem lá É muita coisa, filho Mano, você trocaria a Porsche numa Ferrari? Mano, acho que eu trocaria Você trocaria? É Se fosse uma 458 Agora, se fosse aquela outra lá que ele fez os stories no Instagram Falando pra você comprar Ah não, ah não O Renato, ele falou pra me comprar uma outra Ferrari, rapaziada Tipo assim Uma F30 lá É uma F30 F30 Eu não lembro qual que era Ela era 2010 Não, era 2006 2006? Mano Era antiga Mano, só muito mais uma Porsche 911 Das novinha, tá ligado? Que tem um cheiro ingostoso Porto novinha Do que um carro mais antigo Então, deixa eu ver se aqui Essa Ferrari está aberta Essa aqui, rapaziada Não tá, mano Essa aqui é do TK mesmo, tá ligado? Pra mim fazer ele vender essa Ferrari pra mim Olha, eu vou ter que jogar uma Uma grana no peito dele Se é que vocês me entendem Mano Ele não vende esse carro por Por qualquer quantia, tá ligado? Ele vai ser muito rigoroso Na venda desse carro Até porque tá muito mais valorizado É, rapaziada Ainda não tá na hora De comprar uma Ferrari Pelo menos pra mim, mano O meu dinheiro ainda não está dando pra isso Mas, mano Imagina uma Lamborghini, mano Uma Huracan Linda, maravilhosa Essa aqui, mano É carro de piscina Que você não vê em qualquer lugar Não vê em todo momento Também não é Vamos falar do que interessa, rapaziada? Seguinte Bom, rapaziada Seguinte Já que eu cheguei aqui na loja do TK Vocês já devem estar imaginando Que eu quero comprar um carro novo E sim, mano Eu quero Só que eu não sei Se eu vou conseguir comprar, tá ligado? Eu não sei se vai dar certo Tô com o carro em mente Que eu tô querendo comprar Faz algum tempo Eu vim aqui pra ver Então não vou falar Que eu vou comprar, tá ligado? Mas seguinte Eu vou dar uma olhadinha Muito Um carro assim, ó Tipo, grandão, tá ligado? Essa aqui deve ser uma que fez Q8 Q8? É Tá vendo que eu me entendo, né? Mano, eu queria, tipo Mano, olha essa velarzona aqui, rapaziada Seguinte Olha isso, mano Olha o que é esse carro, rapaziada Que lindo Não, mas velar já É bagunça com o laxo demais, né? Mano, olha isso aqui É velar, isso aqui, né? É velar É, né? Olha isso aqui, rapaziada O tamanhozão da frente de carro, tá ligado? Olha isso Tudo bom? Tudo bom Fiquei sabendo que o patrão ali tá de férias Dá uma voltinha, né? Uma passeadinha Tudo bem Mano, o Tecar hoje não tá aqui, rapaziada Eu ia dar uma visita pra ele Fiquei sabendo que ele não tá aqui Mas, mano, se liga nesse carro aqui, véi Ô, né? Quanto custa ficar aqui? Quanto custa ficar aqui na velar? Quanto custa ficar aqui na velar, isso aí? Quanto custa ficar aqui, ó 470 470 na velar? Quanto custa? Dezoito Dezoito E essa aqui? Essa aqui é Land Rover? Vendeu Essa é Evoke Nossa, que bonita A enganadela, deixa eu ver É Evoke daí, né? Evoke, essa aqui? Que ano que é essa aqui? Quinze? Quinze Bonita, hein, mano Ó, eu queria um... Você não tem outra Dask não pra me vender? Arruma outra, pô Demorou, então, pra arrumar, hein? Eu queria uma Land Rover, rapaziada Mas, mano, vamos dando uma olhadinha Nossa, panameira Quanto tá gostando da panadeira aqui? Duzentos e setenta Que ano que é? Dois mil e dez Dois mil e dez Bonita, hein, mano? Forte Panameira também Esse aqui é... V8? V8 Nossa, V8 é mais brabo V8 é mais brabo Você é louco Mano, esse aqui é só o cano Faz um barulho, rapaziada Olha isso aí Você é louco Que baga elegante, hein? Olha, tem mais... Olha, tem uma branca ali, vem cá Opa, opa, opa Aqui achei um camaro, hein? Olha que eu gosto de camaro Eu teria outro camaro fácil, rapaziada Fácil mesmo? Olha isso aqui, mano Um camaro vermelho Esse aqui tá igualzinho do Elton Mano, esse aqui tá brabíssimo Só que é igualzinho do Elton, mano Olha Mas eu teria um camaro desse... Mano, fala Fechado Tracado aqui, filho Deixa eu ver Nossa, fechado no trino Não dá nem pra ver se é 2013 Mano, aqui também tem um Corvette Eu teria muito um Corvette Juro, eu acho que um sonho na minha vida ainda É ter um Corvette igual esse aqui, ó Nossa, esse aqui tá... Só que eu queria... Eu queria um branco Quase do certo Esse aqui tá de colar Eu queria um branco pra entrar na vermelha Acredita, mano? É um sonho que eu tenho ainda Sério? Aham Mas esse aqui, então eu tenho Eu teria fácil Mano, esse aqui Esse aqui tá de colo Acho demais Que isso? Eu acho que o que eu vou fazer no Corvette É que ele é muito caro, mano Tipo, eu juro Tipo assim, antes ele era tipo de Camaro, tá ligado? Ele era um pouco mais caro que Camaro Só que agora ele ficou tipo de 400 mil Tá, pega Muito caro Ele deve... Nossa, meu amor é chique Olha isso, rapaziada Olha o que eu tô querendo aqui Não Nossa, duas revocas Vermelhinha, 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 vermelhinha ou branca Mano do céu É branquinha, né? Qual que vocês diriam, rapaziada? Na branca com o teto preto ou na vermelha com o teto branco? Ah, acho que ele é na branquinha com o teto preto Nossa, mano Bonita imagina essas carnes aqui Terninha vermelha Nossa, mano Essa aqui deve ser 2015 também Olha aí, coronado Por dentro Labíssima Esse daqui é 14, na verdade, né? É? É, pelo anúncio dele Não, não é isso, acho que é Nossa, bonito isso aqui, hein, rapaziada Juro, juro Deixa eu ver aquela outra ali Essa aqui é brava também Rapaziada Mesma interna, velho Nossa, que louca, mano Eu juro, rapaziada Eu tô querendo comprar uma Land Rover Porque eu só tô com a Porsche, tá ligado? E tipo assim Que ruim, o cara só tá de pai Ele só tem uma Porsche Olha que ruim, gente Não problema Por exemplo Eu queria dar um carro pra mais pessoas, tá ligado? Eu tava pensando até em comprar um Jetta Mas tipo assim O Jetta o Renato já teve E o Gui também E o Gui também Então eu queria comprar, tipo Ah, mano Um carro Presença Que é uma Land Rover, tá ligado? Eu prefiro uma Land Rover dessa Que tipo uma X6 daquela ali, ó Tá ligado? BMW Mano, eu acho muito mais carro do que BMW O que vocês acham, rapaziada? Bom Tô falando mais ou menos o que eu quero, tá ligado? Agora eu vou lá conversar Vamos ver o que tá tendo aqui Porque, mano Eu tô a fim de comprar um carro novo E eu não vou mentir, não, mano Ou eu quero um Camaro De novo Eu teria outro Camaro, mano Tipo Pro dia a dia, tá ligado? Eu teria um Camaro Que eu amo Camaro Mano, um Camaro desse Ui! Que isso? Por que eu caio, filho? Mano, eu teria um outro Camaro Tá ligado? Conversível, eu teria Mano Muito, muito, muito bonito E eu também teria Sabe qual é o outro carro? Land Rover conversível, mano Nossa Nossa, aquele carro era brabíssimo, rapaziada Juro Mano, então vamos ver aqui Qual o carro, mano Tipo assim Vai me dar o interesse, tá ligado? Vamos ver qual o carro Cabe no meu bolso Se tá tudo certo, mano Eu posso Ó, ô, ô Sabe o que eu tô querendo? Sim Eu tava querendo uma viagem de volta Pra Londrina De ônibus, né? Mas eu posso voltar de carro Se você fazer um preço bem baratinho Nessa Fala Cayenne? Aham Bora Na Porsche A pessoa tem uma Porsche Eu tenho uma Porsche 911 agora Você viu que eu perco Que rico agora E eu? Você não compra pra nós Mano Quanto que tá isso aqui? 340 E a Nossa Rapaziada Olha isso Mano do céu Olha essa interna, rapaziada Que ano que ela é? 17 17? Que linda, mano Que linda novo Ah, eu poderia andar Tipo Melhor que o Land Rover É um Cayenne assim, né? Bonita Duas Porsche É, rapaziada Mano, eu vou ver aqui Deixa eu ver essa aqui Essa aqui é a Cayenne também? Essa é a Macan Macan Bonita também Que ano que é essa aqui? 18 18 Olha essa interna, mano Até o volante, véi E caramelo Que bonita Nossa Essa aqui tá louca Bonita demais, né? Tem uma interna da Box Que é isso aqui Dentro do Macan Macan Mano, então é isso, rapaziada Tô de olho em alguns carros Então já vai se preparando Que já já pode vir uma nave nova Mano, e eu preciso, tá ligado? Que um carro, tipo assim Com mais espaço atrás Pra caber mais pessoas Pra caber minha família Pra me dar um rolê Não tô falando que vai ser uma Porsche, tá, gente? Não vai pensando Já que eu vou comprar uma Porsche de novo Mas eu queria muito comprar um Camaro 2013 Por aí Ou uma Evoque 2015 2017 Então, mano Vai ser um desses carros Comenta aí, rapaziada Qual carro vocês teriam? Tipo, Evoque É, Land Rover e tal Ou o Camaro, mano? Eu tô com muita dúvida Porque, tipo assim, o Camaro, mano Ele é um carro que eu sempre gostei E foi o meu primeiro carro, tá ligado? É, tem uma história na sua vida, né? O Camaro Foi o meu primeiro carro que eu comprei Que eu pensei que eu nunca ia conseguir comprar na minha vida Então, mano Tem uma história muito grande o Camaro pra mim E uma Land Rover É, tipo É presença e tem bastante lugar, tá ligado? Eu gosto pra caralho, mano Eu poderia, tipo, fazer várias coisas com ela Então é isso, rapaziada Vamos É, negociar agora Vamos ver os carros da hora que tem aqui Que eu tô vindo ver mesmo Que eu tô lá na toa Não tem nem hotel pra ir É, nós tá perdido em São Paulo É, tá perdido em São Paulo, mano É isso É Vou dar uma olhadinha E eu volto com vocês falando O que que eu vou fazer, demorou? É, rapaziada Eu já conversei com o mestre dos magos aqui E agora o bagulho é o seguinte Fala pra mim Fala pra minha galera Pra rapaziada aqui, ó O que que você me falou Gente Não tem nenhum Todo aquele carro que nós vimos ali Vendeu A maioria é tudo vendido Evoque não fica uma Mano Evoque, Camaro O que vem vai embora É, igual eu tava falando, Coronado Seguinte Eu tava querendo muito Igual eu tava falando aqui no meu vídeo Eu tava querendo um Camaro Eu tava querendo o Evoque Que é um carro secundário Que o Flamengo tá usando todo dia a Porsche Tá ligado? Eu queria uma velarzona dessa Mano Fusta 470 mil Quase meio milhão de reais Não tenho coragem de pagar Meio milhão de reais E tipo assim Deixar de carro secundário Tá ligado? Tipo muê, tá ligado? Quando você vai comprar um velar vai muê Eu tava postar no dia a dia, né? Eu queria comprar um carro top, presença Tipo Camaro, presença E também Evoque Evoque, tá ligado? Você vendeu tudo? Ah, que vende Que vem, vende Mas aquela vermelha que tava lá É blindada Já vendeu 2017, né? A branca que tava atrás dela 2015 15 Vendeu também 2015 preta Aquela preta ali vendeu também Tá ligado? Então Eu fiquei pensando Tem aquela Cayenne Aquela Maca ali, né? Cayenne Maca Exatamente Só que é 400 mil reais, rapaziada 400 mil reais também Tipo Aí você entra numa aba de carros muito Muito grande Por exemplo Você pode comprar É De uma entrada de 400 mil reais Você tá aqui E compra também uma velarzona Ou você compra um Camaro conversível Só pra dinheiro Só pra dinheiro Uma Porsche Boxster Uma Porsche Boxster Quanto custa uma Boxster hoje? 400 mil Um pouquinho mais Aquela branca ali 4,65 Então Aí você entra numa categoria Muito doida De 400 mil reais Eu quero uma Evoque De 120 mil Tem? Não 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 tem mais nada Não tem Mas a gente pode arrumar, né? Mano A gente pode Ó Então deixa Mais ou menos bem caro Pra vocês, rapaziada Quero comprar um carro Quem tiver um Evoque Vendendo Fala, pereça, hein? É Quero comprar um Camaro Deixar a atenção pra você Um Camaro Uma Land Rover Certo E eu quero que vocês comentam Rapaziada Pra carro secundário Pra mim ter Qual vocês preferem? Camaro 2013 Que seria daquele modelo vermelho Ou uma Land Rover Que seria daquele modelo ali Gente, deixa muito no comentário, mano Porque eu vou estar olhando de verdade Eu preciso de um carro secundário Se vocês falarem Mano, esses dois carros você já teve Não compra Compra esse carro tal Mano, fala pra mim Que eu tô de verdade perdido Ó, tem BMW X2 Aquela azul Tem a BMW Aquela preta X2 também A BMW X6 Tem a BMW X4 Tem tudo Só não tem Camaro e Evoque Que vendeu Tá vendo? Eu acho que é um carro que mais vende Porque é um carro mais presença Então, mano Deixa aí nos comentários Coronel, qual que você iria? Tipo, desses carros Na base De 180 mil 200 mil Ah, mano Na verdade Eu ficaria com você Eu ficaria entre uma Evoa com Camaro E eu juro que eu não sei Qual dos dois comprar É, então Tipo, qual você escolheria? Eu também não sei, mano E o pior é que eu tô na dúvida E eu cheguei aqui Pensando que ia ter, tipo Porque eu vi que tinha Camaro anunciado E eu vi que tinha Evoa Que eu falei Nossa, vou decidir entre as duas Vou já saber alguma coisa Entendeu tudo? Rapaziada Deixa eu fazer uma pergunta Se eu comprasse um Camaro desse Amarelo Conversível Igual aquele branco Que eu tinha nas antigas Vocês acham que seria top? Mano Eu gostei muito desse carro Tá ligado? Só que eu já tive, tá ligado? Eu teria de novo Como um carro secundário Porque eu gosto muito de Camaro É um pouquinho mais caro? É, mas eu conseguiria pegar Só que, mano Muita gente vai falar que Ah, de novo Camaro Pá, pá Então, mano Eu quero saber de vocês De verdade Hoje eu vou embora E eu quero que vocês falarem Nesse vídeo Qual carro Que seria mais da hora Eu ter de carro secundário E... Mano Um Camaro conversível Tá assim na minha lista, tá? De verdade Até o Camaro 2013 Eu gosto, mano Eu gosto daquele painel multimídia dele Igual do Elton Tá ligado? Nossa, eu acho incrível, mano De verdade Ah, rapaziada O Coronado falou Que essa daqui é da hora, ó Mano, é uma BMW BMW é da hora Interna Caramelo Aham Aqui é 2018 É das novas Olha que da hora, mano Xí, no ar Nossa, deixa eu ver Mano, deixa eu entrar aqui, rapaziada Mano, 2018 BMW Quanto que custa uma BMW dessa? 200 mil isso aqui Ele falou 200 mil? Aham, 2018 Pedas novas, mano Sim É deles É um carro secundário, rapaziada E aí? Uma BMW dessa, né? Mano, mas eu ainda sou o maior Camaro daí, tá ligado? Ah, não, entre uma desse e um Camaro Acho que eu... Tipo, se fosse comprar, eu comprei um Camaro É, rapaziada Se você compraria um Camaro conversível Essa é mais nova, ó Mas o Camaro é mais chegueiro, né? Às vezes você não pode gostar de amarelo Eu também não sou muito chegado em amarelo Mas eu falo pro seu lado Plotado a qualquer cor que eu quiser Né? Né? Mas, tipo... Mano Ah, eu ainda sou mais Camaro, mano Eu acho bonita essa BMW De verdade, eu teria Se ela fosse um pouco mais barata É Tipo, por 200 mil Eu prefiro o Camaro daí Mano, esse bagulho de carro é muito confuso, rapaziada Eu juro Eu tô querendo comprar carro E não é de agora Eu aproveitei que eu tava aqui em São Paulo Já passei aqui na Tecar Pra ver um carro, tá ligado? Porque eu não aguentava mais ver pela internet Aí... Cheguei aqui Fico confuso mais do que eu tava Mas é isso, rapaziada Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano Se vocês gostou E tem uma opinião pra dar, mano Deixa nos comentários de verdade Demorou? Então é isso Valeu Falou E... E...